A partir de agora, para o Brasil e o mundo, o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Bétio. Por alguém? Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha, meu irmãozinho, bom dia. Bom dia, Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil! Entrando no ar agora, pela Record, Programa Zé Bétio, que vai até sete horas. Vamos trabalhar no programa, na sonoplastia, o mestre Ronaldo Barbosa. O Zé Bétio produziu, o Zé Bétio vai apresentar, e a gatona Neia está lá nos telefones, né? E lá na central está o Amaury. Está tudo bem, Amaury? Estou legal? Está ficando cabelinho branco, é meu. Os anos vão passando, os cabelos vão franqueando, é lógico. Passar uma tintinha é bom. Senão já fica com cara de nó, né? Será? É lógico. Tem muita música para você curtir até as sete horas, tá? Fica aqui, fica na Record. O programa Zé Bétio é um programa limpo, um programa que não tem pornografia e não tem baixaria, não. Aqui tem música bonita para você curtir. O Ronaldo Barbosa vai movimentar, me troca mais uma vez. Seu tão querido, ainda eu era criancinha, que grande vontade tinha a cidade conhecer. Troquei meu lado por uma simples piscina, não esqueço das campinas. E do lindo pé de mim, eu deixei tudo sem pensar que a saudade, Fora cedo ou mais tarde, não ia me acostumar. Lembro-me agora, o sino da capelinha, onde a tarde o povo vinha, Seu tão querido? Seu tão querido, ponto a ponto estou chegando, do passado relembrando, nunca mais voltei aqui. Ser tão querido, estou hoje aqui de volta, Vim bater na mesma porta, que deixei quando parti. Ser tão querido, solucionando-te contento, precisou de um longo tempo, Pra voltar um tempo, pra voltar um filho teu. Quero abraçar, meus irmãos e meus amigos, Agora no teu seu piso, Como sou grato, Como sou grato a Deus. Ser tão querido, nunca mais deixe o teu meio, O caboto sertanejo, aqui tenho que viver. Meu lindo lago, meu e bem minhas campinas, Vou contentuar das colinas, E será até morrer. Seu tão querido, ponto a ponto estou chegando, do passado relembrando, Nunca mais voltei aqui. Seu tão querido, estou hoje aqui de volta, Vim bater na mesma porta, que deixei quando parti. Vim bater na mesma porta, que deixei quando parti. É o teu Zabete. Tá na Record, tá no programa Zabete, Que vai tocar mais música pra você. Tem muita música bonita pra curtir até lá, Muita, 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 tá? E eu agradeço o meu amigo Pedreiro, Alô meu amigo Pedreiro, bom dia, grande abraço pra você, O servente de Pedreiro, Nosso irmão também recebe nosso abraço, tá? Muito obrigado pelo dia, Seu mestre de obras também, Lógico, recebe nosso abraço. O dono da obra também recebe nosso abraço. São irmãos que prestigiam o Zabete na Cadoca Record. Manda abraço também para os garis, Alô meus amigos garis, As garis e os garis, Que usam uniforme cor cenoura, Recebendo nosso abraço, Nosso respeito também, obrigado pelo trabalho de vocês, tá bom? Tem alegria pra você, tem música que você gosta. Tá bom, tá legal? Zabete, ó, eu quero mandar um abraço pra todo o norte do Brasil. É bom. Eu não posso esquecer de mandar um abraço pro nordeste. Também quero mandar um abraço pro sul do Brasil. E eu não posso esquecer do centro-oeste. Quero mandar um abraço também pra todo o sudeste brasileiro. Não, cê mandou, tá mandado. Tá mandado, nós mandamos também, eu mando. O Ronaldo manda, o Jodanero manda, A Malgrim manda, a Gatora manda. Todos nós, tá? Ai, que saudade dos meus tempos lá na roça, Da vontade de chorar ao lembrar nossa palhosa. Um sítio humilde, um cavalo e uma vaquinha, O dedinho, a arte, uma viola, quando a noite então já vinha. Lá na palhosa, sem TV e sem vitrola, Era muito mais feliz, já não sou feliz agora. E já nem sei onde está a felicidade, Ai, meu Deus, mais que saudades dos meus tempos na garroça. Ana Maria, com seu vestido de cheita, Os domingos e a missa, sem pecados cometer. Agradecia ao Senhor por ser tão bom, Por nos dar felicidade e amor no coração. Lá na palhosa, sem TV e sem vitrola, Era muito mais feliz, já não sou feliz agora. E já nem sei onde está a felicidade, Ai, meu Deus, mais que saudades dos meus tempos na garroça. Mas certo dia, eu troquei minha palhosa, Minha vida lá na roça, pela vida da cidade. E Ana Maria, se iludiu com o patrão, Me deixou numa favela, se juntou com a ilusão. Lá na palhosa, sem TV e sem vitrola, Era muito mais feliz, já não sou feliz agora. E já nem sei onde está a felicidade, Ai, meu Deus, mais que saudades dos meus tempos na garroça. É o Zé Bétio! É o Zé Bétio Bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmã, meu irmãozinho Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, Zé Bétio Bom dia Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo Valeu Quem é que não sofre por alguém? Vamos, turma, vamos Vamos levantar Dona de casa, tem água aí? Tem? Água na turma, joga! Joga mais! Aê! Quem é? Olha aí, Jennifer! É o tio Zé Bétio O som da viola quando a viola está nas mãos de um músico como esse que está tocando aí com sentimento E a viola afinada na afinação cebolão É um som, é um som tão agradável, tão puro que penetra na gente Deixa eu tocar mais um pouquinho, deixa eu tocar mais um pouquinho, deixa eu acordar Para lá e acordar Vamos, turma, vamos Vamos, vamos Tá ficando tarde, tá ficando tarde A área vai passando Depois levanta tarde Sai na rua, trânsito Aí não tá fácil não Você sabe que não tá fácil E em São Paulo o trânsito de 10 em 10 minutos aumenta barbaridade Sai mais cedo da cama dentro, levanta mais cedo e não esquenta a cabeça para chegar no trabalho Não adianta ficar na cama mais 15, 20 minutos, meia hora Não vai beneficiar em nada não, tá? O programa de aberto vai tocar muito a música O Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola mais uma vez Agora quem vai cantar? Garçom, apague a luz por favor Porque seu resplendor está forte no céu Porque enquanto eu bebia Eu notei que ela sorria Com muita satisfação Garçom, amigo Não me deixe penar Traga mais uma garrafa Que hoje vou embriagar Traga também uma taça Eu mesmo que quero encher Quero beber, quero beber Quero beber até morrer Enquanto vai roubendo o olor Enquanto vai roubendo o olor Ela vai embora Ela vai embora Vai me deixar Vai me deixar Eu fico triste chorando Sempre esperando Sempre esperando A hora dela voltar Eu fico triste chorando Não me deixe penar Não me deixe penar Traga mais uma garrafa Quem é Quem é É o Zé Pétio Por alguém Quem é É o Zé Pétio Uma lágrima sentida Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, meu irmão Minha irmã, minha irmãzinha Meu irmãozinho Bom dia Bom dia, Tizzebetio Bom dia Bom dia Para todos os ouvintes do Brasil E do mundo Valeu, valeu Começo, 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 começo semana, começo semana A lei mais justa do mundo chama-se trabalho Trabalhando conquistamos as coisas boas Enquanto a pessoa está trabalhando Ela está com a mente concentrada naquilo que faz E a mente está limpa Mãos ocupadas, mente limpa Então a melhor lei do mundo A mais certa do mundo é trabalhar Com dignidade, com seriedade, com respeito E acima de tudo o amor O respeito e o amor, tá? Tizzebetio A Gracinha está fazendo bagunça lá na sua sala Ah, é? Sem xereta também Gente, vamos 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 mexendo o corpo, gente Se ainda clama e fala sempre Quando você levanta Ergue as mãos para o céu Agradeça a Deus Por ter as pernas Os braços A visão Come bom A gente está bem Com saúde Em paz É a nossa fortuna É a saúde Nós temos que agradecer a Deus Todos os dias quando levantamos Faça isso Ele merece Ele deu para você a vida Para mim também O que que nós temos mais de importante? É a vida É a vida, não é verdade? Programa Zé Beto Com muita música Essa também é ó Da melhor qualidade É antigona Mas fez um grande sucesso Eu falo sempre A música Foi um grande sucesso Como o ouro O ouro do inferno de amante O ouro do inferno de amante O ouro do inferno de amante Eu estou passando mal Passando mal de saudade Saudade de quem partiu Partiu em minha canoa Para o ouro do inferno de amante Para o outro lado do rio Oi, garça branca Oi, garça branca Eu estou passando mal Voa, garça branca Voa, garça branca Para o lado do inferno de amante Nesse lindo céu de amante Nesse lindo céu de amante Vou a garça branca Para o lado que ela partir O ouro do inferno de amante O ouro do inferno de amante Eu estou passando mal Oi, garça branca Oi, garça branca Eu estou passando mal Sou toda garça branca É sim de um amigo seu Socorro a garça branca Socorro a garça branca Quem por amor se perdeu Quem é? Olha aí, Jansen É o seu bebê Interessante como habitua A gente se habitua com tudo O nosso corpo se habitua com tudo A gente está habituado a levantar cedo Eu quando é duas e meia Por aí assim já acordo Porque eu não confio Eu tenho dois despertadores Eu coloco um em cima de cada criado mudo Mas eu não confio não Quando é duas e meia já estou acordado Eu acordo porque a responsabilidade no gado é um negócio muito sério Aqui não tem aquele negócio Não, vai o outro e faz para mim Não tem nada disso não Tem que ser a gente Olha que eu trabalho no gado há muitos anos Eu nunca cheguei atrasado para começar o programa Nunca, 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 nunca Você não chega meia hora antes É responsabilidade Se a gente assume Tem, né Depois tem que arcar com ela Tá na que conta? Tá no programa Demetio Vamos ficar juntas às sete horas Vocês vão curtindo as músicas que vocês gostam Eu vou controlando a hora para vocês E vamos à luta Vamos trabalhar com o Brasil É o melhor país do mundo Eu falo sempre Você pode acreditar no que eu falo Eu tenho amizade com pessoas que viajam para o mundo E quando eles chegam eles confiram isso Que é o melhor país do mundo Brasil Brasil E a música nossa é boa também A nossa música também é muito boa Tem alegria para você Tem música que você gosta Tá bom? Tá legal? Passa lá em casa, minha filha Só quieta, rapaz Ih, já vi tudo Malaiada, malaiada danada Não é isso que a gente for A analisada eles acabam até ajudando, né? Não é, Ronaldo? Ajuda, está alegre e tudo Mas eles se deixarem eles tomam quando o programa Não pode deixar Não pode deixar mesmo Gente, acerta os relógios Olha a hora Olha a hora Agora são 5h33 em São Paulo 5h33 Eles tem caboclo E você acha que eles vão querer enchar? É moleza É moleza É moleza Em porra bêbado na ladeira Fala sempre que a vida é dura para quem morre Caboclo tem que sair de casa Tem que deitar mais Tem que levantar cedo olhar no espelho e ver que é um homem que está olhando no espelho e não pode se acovardar não o homem não pode se acovardar tem que levantar, erguer as mãos para o céu agradecer Deus, ter as pernas dos braços da visão e a luta e trabalhar a pessoa conquista tudo o que ela almeja de boa na vida, mas com um trabalho dedicado, com amor com gaga, com gasta tirar dos outros esquece, nunca pense isso, não deixe entrar na sua mente, querer tirar coisa dos outros, é bom conquistar com o nosso trabalho, com a nossa dignidade, e aí é bom quem é ó, da melhor qualidade é antigona mas fez um grande sucesso, eu falo sempre a música foi um grande sucesso, como o ouro ouro não foi buja nunca do tempo que eu fui solteiro, lá no estado de Minas, fui um grande catireiro eu digo com vaidade minha doce mocidade hoje só resta saudade daqueles tempos primeiros lá na minha redondeza fui o melhor violino eu não venci os convites que me mandava os festeiros em todas as festas que eu ia o povo todo sabia que o fandango amanhecia onde cantava o mineiro e o tempo foi se passando meus cabelos embranqueceram com o decorrer da idade minhas pernas enfraqueceram cantar assim se desgosta mais de ouvir a gente gosta já tenho na minhas costa mais de setenta janeira meus colegas meus colegas de função alguns desapareceram uns deixarão por velhice e outros porque morreram só resta eu dessa data meus cabelos cor de prata a saudade me maltrata ausente dos companheiros quando a pessoa acorda de manhã liga o rádio ouve a música que gosta e ouve o canto do galo o gênero de boi vaca bezerim isso faz um bem para a pessoa aquelas criaturas que moraram em fazenda sítio e chácara hoje vivem num centro grande não é só São Paulo Campinas é grande Ribeirão Preto é Santos é e outras capitais brasileiras lógico e outras cidades que não são capitais grandes também e a pessoa fica pensando meu Deus do céu eu era feliz e não sabia não pode pensar assim não o que passou passou já foi disse pra lá vamos viver desse minuto pra frente passou passou é recordar é bom recordar é bom lógico que é bom a gente vive o presente e o passado mas nós temos que nos atualizar acompanhar a evolução não pode ser contra a evolução coisas vão mudando vamos acompanhando é pra frente não tem que andar pra frente andar pra trás não é caranguejo é não é o caranguejo que anda pra trás a música essas que nós tocamos aqui faz bem pra pessoa é a música que tem o sentimento a interpretação do artista daquela simplicidade faz bem pra pessoa fica aí que essa música é alimento pra alma programas de mestre com muita música essa também é a onda da melhor qualidade é antigona mas fez um grande sucesso eu falo sempre a música quando é sucesso eu como o ouro ouro do inferno de a nunca te conheci nesse ambiente onde vivei trocando o corpo pelo pão de cada dia te abraçando passei a amar loucamente hoje lamento ao te ver pela orgia ter simples beijos que te dei por aventura passei um dia a beijar-te por amor tenho nos lábios o sabor nos lábios teus alucinado por teus beijos teu valor pela volúvia desta errada de paixão quero somente seu beijo só para mim infelizmente tu és de todos os homens que lava em rábios vai até chegar ao fim tenho ciúmes quando te vejo sorrindo acariciada presa nos braços de alguém mas me seguimos pois quem vive em tantos braços sinceramente nunca pode amar ninguém querem seguir-me para ser minha somente o teu desejo é libertar-se da lama não posso dar-te uma honesta guarida pois na verdade seu coração não me ama hoje eu venho dar o adeus à boemia e apertar a sua mão mariposa preciso amar alguém que somente me ama quem brevemente será minha honesta esposa quem é é o Zé Pétio por alguém quem é é o Zé Pétio uma laguna sentida bom dia bom dia bom dia bom dia meu irmão minha irmã minha irmãzinha meu irmãozinho bom dia bom dia Tizze Bétio bom dia bom dia pra todos os ouvintes do Brasil e do mundo valeu valeu começou começo 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 semana começo semana Oh, gente, mas o que que é isso, meu pai do céu? Vamos levantar, meu velho. Vamos trabalhar que os filhos tão crescendo e precisa trabalhar mais. Ganhar mais dinheiro pra comprar mais feijão pra turma, oh, gente. Vixe, mas você não quer levantar não, seu cabra da molesta. Então lá vai a água, vixe. Oh, gente. Eita, mulher da goça. Levantar, a gente comeu semana, meu. Comeu semana. Levantar da cama mais cedo. Deitar mais cedo pra levantar mais cedo. Eu como deito cedo, três horas eu saio da cama. O Ronaldo Barbosa levanta cedo, a Gatona levanta cedo. Por quê? Porque a gente deita cedo, descansa as horas necessárias. De manhã a gente levanta com alegria pra vir aqui trabalhar e passar essa energia positiva pra vocês, tá bom? Faça isso. Deita cedo, levanta cedo. Fica aqui, fica na Record. O programa deve ser um programa limpo, um programa que não tem pornografia e não tem baixaria, não. Aqui tem música bonita, você por ti. O Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola mais uma vez. Neste verso tão singelo, minha perna, meu amor. Música Pra me ser quero contar o meu sofrer e a minha dor. Música Eu só que nem sabia, quando canto é só tristeza, que eu ganho de letar. Música Nesta viola, quando deixemos de verdade, cada atuada representa uma saudade. Música Eu nasci naquela serra, no ranchinho peraixão. Música Tudo cheio de murado, onde a lua vai clarão. Música Quando chega a madrugada, cá no maço a passarada, principia um barulhão. Música Nesta viola, quando deixemos de verdade, cada atuada representa uma saudade. Música Música Pois o jeca, quando canta, tem vontade de chorar. Música 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 eu agradeço o meu amigo pedreiro alô meu amigo pedreiro, bom dia grande abraço pra você, o servente de pedreiro nosso irmão também recebe nosso abraço, tá, muito obrigado pelo dia esse o mestre de obras também, lógico, recebe nosso abraço o dono da obra também recebe nosso abraço são irmãos que prestigiam o Zé Beto e o Nacadoquecó, manda um abraço também para os garis alô meus amigos garis as garis e os garis que usam o uniforme curtenora, recebe nosso abraço nosso respeito também, obrigado pelo trabalho de vocês, tá bom esse é São Paulo, são 5h20 agora 5h20, tem mais luz que a pouco agora quem vai movimentar me torna novamente é o Ronaldo Barbosa Plantei no jardim de um corpo Uma sementinha de vida Para tê-la conosco querida O fundo de dois sentimentos Foi o nosso primeiro sonho Criar um gostinho de sonho Sem maldade No pensamento Aquele rosto de criança Aquele anjo inocente Seria um laço apertado Para prender junto Para prender junto Nosso grande amor Mas tudo logo Mas não sei pra onde Me deixaste no mundo Sozinho A minha vida Não tem mais sentido O meu destino O meu destino Foi tão paixoneiro Deixou que eu plantasse Primeiro para destruir O meu destino Meu jardim florido O meu destino O meu destino O meu destino O meu destino Quem é E cada criado Mudo Mas eu não confio não Quando é duas e meia Já estou acordado Eu acordo Porque a responsabilidade No jardim é um negócio Muito sério Aqui não tem aquele negócio Não vai o outro E faz pra mim Não tem nada disso não Tem que ser a gente Olha que eu trabalho no jardim Eu nunca cheguei atrasado Para começar o programa Nunca, 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 nunca Nunca Sempre chego meia hora antes É responsabilidade Se a gente assume Tem, né Depois tem que arcar com ela Tá na que conta Tá no programa Demécio Vamos ficar juntas Às sete horas Vocês vão curtindo As músicas que vocês gostam E eu vou controlando A hora pra vocês E vamos à luta Vamos trabalhar Que o Brasil é o melhor país do mundo Eu falo sempre Você pode acreditar No que eu falo Eu tenho amizade Com pessoas que viajam Para o mundo E quando eles chegam Eles confirmam isso Que é o melhor país do mundo Brasil E a música é nossa E você é boa também A nossa música também É muito boa Agora você vai curtir Tava se mexendo Como é que a hora vai passando Não esquece Que o relógio não para Não para A pessoa tem que ir pra cama mais cedo Fica na televisão Dez e meia 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 Às vezes entra pela madrugada Não dorme E nesse horário Se não mandar água nele É duro pra levantar O homem ronca Parece porco O que que é isso Ó Lá no Rio Grande do Sul Tem um programa de gado Que chama Levanta Vai rapaz Sai fora Água nele Joga mais água Vamos ouvir música que é bom Muito bom A música Ela faz bem pra gente A música quando Ela é música Não é bandaleira Quando é música Ela faz bem pra gente Como essa Meus corações Se hoje eu estou bebendo Eu vou dizer o motivo E vocês vão me dar razão Eu bebo é só por causa Daquela ingrata mulher Que me deixou na solidão Eu hoje quero beber Garçom traga mais bebida E hoje vou me enviagar É como diz o ditado Que um homem perde a cabeça Só por causa de uma mulher Mas quando eu sair da fossa Vou procurar meu amor Pois preciso a encontrar A noite já vai ser igual E o dia vem chegando Eu ainda estou a chorar Meu bem, volte para casa Porque quase todo dia O seu filhinho te chama Eu duvido quem não bebe Eu duvido quem não chora Ter saudade de quem ama Vamos aí, gente É o meu cabelo Vamos turma Vamos Cuidado da cama Tomando banho Tomar café Despertar bem o sono E erguer as mãos para o céu Agradeça a Deus Por ter as pernas Dos braços da visão E daí para frente A gente trabalha com amor Com dedicação Com respeito Nós conquistamos Tudo o que desejamos De boa na vida Não precisa ser dono do mundo Para viver Não Vive-se com menos Mas com uma vida honrada Uma vida com seriedade Aí é bom demais Tá certo? Se ficar de bobeira na cama Vai água em cima Estou falando Caruncando A música Essas que nós tocamos aqui Faz bem para a pessoa É a música que dê o sentimento A interpretação do artista Daquela simplicidade Faz bem para a pessoa Fica aí que essa música É alimento para a alma Muita música bonita Para curtir até lá Muita, 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 muita Tá? Eu agradeço O meu amigo pedreiro Alô, meu amigo pedreiro Bom dia Grande abraço para você O servente de pedreiro Nosso irmão também Recebe nosso abraço Tá? Muito obrigado Pelo dia Esse o mestre de obras Também, lógico Recebe nosso abraço O dono da obra Também recebe nosso abraço São irmãos que Precidiam o Zé Beto E na casa do Quecó Manda abraço também Para os garis Alô, meus amigos garis As garis E os garis Que usam Um uniforme Por cenoura Recebe nosso abraço Nosso respeito também E obrigado Pelo trabalho de vocês Tá bom? Esse é São Paulo São 5h20 agora 5h20 Tem mais música pra curtir Agora quem vai Movimentar metrona novamente É o Ronaldo Barbosa Há muitos anos No lugar que eu morava Meu velho pai carreava Com grande satisfação Ele saia Em altas madrugadas Buscava boi na invernada Pra transportar o almoçar Sua boiada Passa a passo A passo caminhada O velho caro cantava O ruído dos portões E com os anos O país evoluiu O transporte do Brasil Passaram pra caminhão Chamaram Chamaram pedro Ele deram explicação Vamos encostar este carro No fundo do mangueirão Meu pai voltou Muito triste e amolado Lembrava do seu passado Lágrimas caíram Lágrimas caíram ao chão Lágrimas caíram ao chão Ele sonhava Com o cantar do morrido O carro já devolido Foi nesse preço do patrão Meu pai gritou Meu pai gritou Atuado em três vestidos Um carreiro esquecido Na marcha da evolução Igual seu carro Pouco a pouco acolhecendo Suas forças foi perfeito Se acabando de paixão Se acabando de paixão Cintando de cor Tá na agricultura No programa Janete O Zanete O Zanete O Zanete O Zanete O Zanete